Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 40 milhões de usuários da internet são jovens com mar de 12 anos. Fibromialgia não tem cura e afeta mais as mulheres. Idosos garante o exercício do voto. Calor intenso exige o uso de roupas leves e boa alimentação. Procon divulga a lista com sites duvidosos para compra. Escritor e acadêmico Júlio Vito lança livro sobre direito penal. E o bate-papo musical com a banda Fruta Quente. Só um beijo de amor ficará Na lembrança de um dia de sol Foi tanto desejo sentido no peito Foi tudo demais pra mim Hoje é sexta-feira, 15 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. O Brasil tem mais de 80 milhões de usuários de internet, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação. E cerca de 50% desses internautas são jovens com 12 anos ou mais. Nossa equipe foi até uma escola aqui em Belém para conferir como esses jovens usam a internet e quais os riscos que essa utilização pode trazer. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Emily tem 15 anos, ganhou o primeiro celular aos 6 e desde que descobriu a internet nunca mais se desconectou. O tempo todo, o dia todo, pra mim ficar sem internet, fico isolada, no canto triste. O brasileiro gasta em média 3 horas e 41 minutos de seu dia na internet. Entre os jovens, este número é maior. Thaís até tenta controlar o tempo de acesso, mas confessa que é quase impossível. A gente não consegue sair o tempo todo na internet. E assim, é muito importante, tanto para os estudos, quanto para a rede social, para nós nos comunicarmos com os amigos e tudo mais. Só que aí a gente é muito aprisionado na internet, que a gente acaba não saindo e ficando o tempo todo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, querendo estar conectado com o mundo virtual, essas coisas. Com o crescente número de acessos, o Brasil supera o Japão e a Alemanha em usuários de internet. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa americana. Este especialista alerta para o risco do acesso indiscriminado da internet. O convívio social, a meu ver, é o principal penalizado por tudo isso. As pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação, de se constranger, de ficar triste, de ter sentimentos inerentes ao ser humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, então de saber quando o tempo está propício para que ela expresse alguma opinião ou não. Então as redes sociais, principalmente, elas além de aprisionar, acostumam muito mal essa geração. Acham que para se ver livre de algum problema é apenas excluir alguém dessa área de relacionamento. A falta de controle no uso da internet virou questão de saúde pública. A necessidade de se usar a internet indiscriminadamente já virou doença, segundo os especialistas. No Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe uma ala específica para tratar os dependentes da tecnologia. Segundo os especialistas, as áreas do organismo afetadas por essa dependência são as mesmas que as encontradas em usuários de drogas ilícitas, como crack e cocaína. 79% das crianças e adolescentes conectados no Brasil tem perfil nas redes sociais. Emily posta uma foto a cada 10 minutos para atualizar o perfil. Posto foto, o que eu estou fazendo, compartilho tudo. Thaís recebe bronca da mãe por viver conectada. Na escola, faltou aula por ficar até tarde no bate-papo. No ambiente escolar, a internet virou um problema devido à falta de concentração dos alunos. Eu até fico meio constrangido com o termo da tecnologia dentro da escola. Eu acho a escola um local de convívio que já não se tem nos outros locais. Então, eu não considero a tecnologia uma ferramenta. A tecnologia dentro da escola deveria ser uma disciplina, sabe? Se ensinar a questão da cidadania virtual, o que é herança digital, que tudo que cai na internet não sai de lá nunca mais. Direitos autorais, você ficar pegando imagem, batendo foto dos outros, se expondo na internet, qual o perigo que isso tudo tem. Diariamente, é recomendado tirar uma folga do mundo virtual. E como é preciso uma folga? Até a tecnologia pode estar na folga. Hoje, tem vários sites de filmes que você faz assinatura e consegue ver, compartilhar com seus amigos alguma cena de um filme específico. Quer dizer, você pode viver essa realidade até mais. A quantidade de horas que se passa conectado tem que ser superada pela quantidade de horas que se passa desconectado. É aí que está o grande problema. A gente está fazendo o inverso. A quantidade de horas que se passa desconectado é infinitamente menor, porque é tanto tempo virtualizado que quando você vai falar já não consegue. Você perde a habilidade de oratória, a sua expressão corporal vai diminuindo porque você está sentado em uma cadeira em frente com uma máquina a maior parte do seu tempo. Então, a hora de folga é importantíssima. Entender as linguagens, entender as mudanças. O estado do Amapá pode entrar na rota da exportação da soja a partir de 2015. O projeto pretende incluir o porto do município de Santana, distante a 17 quilômetros de Macapá, no trajeto dos grãos que são produzidos no centro-oeste do país e exportados para a Europa. A soja que é produzida no Amapá também será incluída na rota da exportação. A estimativa de produção de grãos em 2015 é de aproximadamente mil toneladas. A prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Pará, continua com as inscrições abertas para o concurso público que irá preencher 331 vagas nas diversas áreas do município. Carolina Guimarães tem mais informações. Com jornada semanal de 40 horas, os salários variam de R$ 854,00 a R$ 1.600,00. As inscrições e também o edital podem ser conferidos no site www.portalfic.com.br. As taxas de inscrição variam de R$ 40,00 a R$ 65,00, dependendo do cargo a que o candidato pretenda concorrer. As provas objetivas estão agendadas para o dia 14 de setembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora falando de Marabá, a Prefeitura do município paraense publicou nesta quinta-feira a resolução determinando adequações nas casas flutuantes instaladas próximas à praia do Tucunaré. Ao todo, 15 flutuantes estão às margens da praia desde o início do veraneio. Na última vistoria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou que algumas dessas casas não possuem licenciamento e que a maioria apresenta irregularidades referentes ao despejo de esgoto e de resíduos sólidos. O documento estabelece prazo máximo de 60 dias para que os proprietários façam as devidas regularizações. Pessoas que sentem dor crônica durante longos períodos devem ter atenção para a fibromialgia, uma doença sem cura que acomete principalmente as mulheres. Nessa reportagem de Larissa Cristina e Márcio Silva, vamos saber mais informações sobre a doença descoberta há cerca de 20 anos. As mulheres são as mais afetadas, principalmente na faixa etária de 30 a 40 anos. A doença não tem cura. Os pacientes sofrem com dores no corpo inteiro. O desconforto dura longos períodos. Esta médica da aeronáutica é especialista em fibromialgia. É uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor crônica, dor difusa, que muitas vezes está associada a outros sintomas, como fadiga, cansaço, sono não restaurador, dor de cabeça, que é a cefaleia, e pode estar associada a outras doenças frequentes, que são a ansiedade, a depressão, a síndrome do colo irritável, a enxaqueca. O tratamento é para o controle da dor, inclui medicamentos e atitudes saudáveis. O tratamento é dividido na parte farmacológica, que são usados relaxantes musculares, antidepressivos, que a gente chama tricíclicos, que ajudam também a modular a resposta à dor. Associado a esse tratamento farmacológico, a gente utiliza o não farmacológico, que são atividade física regular, preferencialmente exercícios aeróbicos, iniciando pelo menos duas a três vezes por semana, não de intensidade alta, de uma baixa intensidade, por conta da dor que o próprio exercício pode causar. A fibromialgia é uma doença relativamente nova. Foi reconhecida há cerca de 20 anos pela medicina. Suas causas ainda são desconhecidas, por isso não é possível se prevenir da doença. Existem possíveis causas ou desencadeadores da doença. Trauma físico ou emocional, sensibilidade excessiva à dor e distúrbios do sono. Tem que haver o controle dos fatores que pioram a doença, que é o estresse, a baixa qualidade de vida, fatores psicológicos, tratamento da depressão, da ansiedade, também tem que existir esse tratamento em conjunto. A fibromialgia não causa deformidade nem capacidade física, porém, interfere diretamente no bem-estar do paciente. Em Bragança, no Pará, o tempo terá sol e poucas nuvens. Neste sábado, a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31. Em Paragominas, também no Pará, o tempo será ensolarado. Este final de semana, a temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Carotapera, no Maranhão, o tempo terá possibilidades de chuva neste domingo. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. E agora nós vamos falar sobre eleições. Os idosos, a partir de 70 anos, têm a obrigatoriedade do voto facultada. Mesmo com a possibilidade de optar, grande parte deles prefere continuar exercendo o direito de contribuir com o processo eleitoral. Nas eleições deste ano, a garantia da prioridade na hora de votar e da acessibilidade do idoso às sessões eleitorais será fiscalizada. Com 71 anos, pela primeira vez, Dona Laura não precisará votar se não quiser. Mas, com toda a sua experiência, ela sabe que ainda tem muito a contribuir com o processo eleitoral. Eu vou continuar indo às urnas, sim. Apesar de ter 71 anos, mas eu acho que é o dever de todo cidadão brasileiro. Independente de partido ou não, independente de querer conhecer o voto de alguma pessoa que vai fazer alguma coisa no futuro, isso para mim não importa. Importa é meu dever de cidadão brasileiro. O voto no Brasil é facultado ao idoso com mais de 70 anos, o que não tem relação com a aposentadoria. Em algumas localidades rurais, em que a aposentadoria chega aos 55 anos para as mulheres e aos 60 anos para os homens, algumas pessoas deixam de votar quando se aposentam, o que pode causar problemas posteriores. Uma realidade sobre a qual a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, da OAB Pará, faz um alerta. A partir dos 70 anos que o voto dele é facultativo, mas ele deve se inserir dentro dessa campanha para que ele possa, inclusive, eleger novos governantes, vereadores e prefeitos que tenham políticas públicas voltadas para o idoso, para melhorar a vida do idoso. Então, o idoso não é para ficar assim. Mesmo que ele more distante, a família deve se compor e deve mostrar e deve levar que esse idoso, o voto dele é importante para qualquer campanha política. No Brasil, existem mais de 5 milhões de eleitores com mais de 70 anos. Só no Pará, são mais de 328 mil idosos aptos a votar. 15% da população brasileira é de pessoas idosas. Este mês, a Comissão do Idoso, da OAB Pará e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado fecharam parceria para garantir que o direito do idoso na hora de votar seja assegurado. Para o idoso é a ressocialização, né? Que com a aposentadoria dele, ele vai para casa e se torna uma pessoa desvalida. E com isso, nós estamos lutando para que ele seja ressocializado e garantir o seu direito, ele despertar o interesse, reconheça que ele tem uma lei que protege ele e que vivia esquecida. Apesar de ter 10 anos de existência, mas ele nunca procurou os órgãos competentes. A Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação por idade. Para este grupo, a experiência de vida é o principal fator de contribuição da pessoa idosa na hora da urna. Por isso, além de votar, participar das discussões políticas e de outras etapas do processo eleitoral deve ser um direito garantido. Essa campanha foi uma iniciativa da Comissão do Idoso no intuito de despertar o idoso para sua participação na vida política e a partir de fontes, através do TRE, que o número de idosos maiores de 70 anos aptos a votar são mais de 328 mil eleitores maiores de 70 anos só no estado do Pará. No país, são mais de 5 milhões de idosos maiores de 70 anos aptos a votar. O segmento do idoso, nós podemos dizer que é um segmento que tem uma visão mais perfeita do processo político das carências do nosso país, que são muito grandes e da possibilidade de escolhermos candidatos que possam apresentar soluções efetivas não soluções de mídia enganosa, de propaganda mas soluções reais para, digamos assim, diminuir um quarto da população que são de miseráveis metade dos brasileiros que não tem acesso a água tratada a energia elétrica, a rede de saneamento milhões de jovens que entram nas escolas públicas que são péssimas os problemas são tão grandes e a visão do idoso, a visão daquele que já viveu que analisou, que gosta da política que lê o jornal, que vê a televisão que escuta o rádio, que acessa as mídias sociais ele tem uma visão, digamos assim, bem prática de solucionar ou de apresentar soluções para, a fim de que o Brasil saia daquilo que eu chamo de nação de quinto mundo para ser uma nação de primeiro mundo Procuramos o tribunal eleitoral e solicitamos, né, uma campanha em parceria com a comissão para que fosse divulgado, incentivado, né o idoso maior de 70 anos a participar ativamente mesmo sabendo das dificuldades de locomoção, de deslocamento mas o tribunal eleitoral vai trabalhar nesse intuito de facilitar essa locomoção para que ele não tenha dificuldade aquele idoso com problema de locomoção com dificuldade de locomoção todo esse trabalho vai ser feito por parte do tribunal e a comissão estará dando todo o apoio E para entrar em contato com a comissão de defesa dos direitos do idoso da OAB você pode se dirigir à sede da instituição na rua Gama Abreu próximo à Praça da Trindade ou ligar para o número 8176-4130 E você acompanha ainda nesta edição Calor Intenso exige o uso de roupas leves e boa alimentação Procon divulga listas com sites duvidosos para compra Escritor e acadêmico Júlio Vitor lança livros sobre direito penal e o bate-papo musical com a banda Fruta Quente E voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre transporte público Três empresas foram retiradas definitivamente do sistema de transporte público Expresso Michele, Via Urbana e Viagem Bem Todas apresentavam péssimas condições de trafegabilidade e baixa qualidade na prestação de serviços de transporte à população segundo fiscalização da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém que também retirou as empresas Eurobass e Transurb As empresas já estavam com as permissões cassadas, pois descumpriram os horários de saída e os itinerários E ainda falando de fiscalização no transporte 32 veículos irregulares foram apreendidos na Operação Trânsito Seguro realizado essa semana pela CEMOB em diversos pontos de trânsito da capital paraense Dentre os veículos oito são ônibus coletivos com documentação irregular Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio de retenção da CEMOB na estrada do Tapanã A operação é permanente e se estenderá até o fim do ano No segundo semestre continuam as fortes temperaturas e o calor intenso exige roupas leves uma dose extra de protetor solar óculos escuros sombrinhas além dos cuidados com a exposição ao sol alimentação balanceada e o consumo constante de líquidos garantem a saúde do corpo O verão também é um período convidativo para a prática de esportes principalmente ao ar livre Se a prática levar de 20 a 30 minutos o consumo de água é suficiente para manter a hidratação do corpo Se levar mais tempo uma hora, por exemplo além de água o corpo também perde sais Nesse caso a água de coco garante a hidratação E é claro que você nunca deve praticar atividade física sem se alimentar Então uma hora antes você precisa estar consumindo algum tipo de alimento que tenha carboidrato para lhe dar essa energia também e depois também você pode consumir frutas que podem estar tanto hidratando quanto dando nutrientes que são importantes para o corpo O uso de energético não substitui a água e só deve ser utilizado com frequência sob a orientação de um profissional Principalmente porque nem todas as pessoas podem consumir energéticos Tem alguns energéticos que eles possuem algumas substâncias que elas não são tão saudáveis para o corpo Então a menos que você tenha realmente alguma indicação para tomar aquele energético mas não assim aleatoriamente e compulsivamente principalmente Quem costuma consumir bebidas alcoólicas deve tomar cuidado O álcool embora seja líquido acaba desidratando o corpo Se você consumir álcool qualquer tipo de bebida alcoólica você sente com certeza mais vontade de algoaneiro Então você está eliminando o líquido você está desidratando O que você precisa é tomar água e tomar consumir os minerais através das frutas de sucos para poder repor essa quantidade de nutrientes que vai sendo perdida Algumas frutas são recomendadas para esse período Banana Mamão Laranja Abacaxi Acho que uma melancia dá uma boa hidratada E agora nós vamos falar de saúde No último sábado um jovem de 15 anos faleceu no hospital universitário João de Barros Barreto vítima de meningite O adolescente contraiu o tipo meningocócica um dos tipos mais graves da doença O adolescente faleceu poucas horas depois do diagnóstico As aulas na escola municipal Senador Álvaro Adolfo no bairro da Guanabara onde ele estudava estão suspensas até a próxima segunda-feira A Secretaria de Saúde de Ananindeua informou que o Departamento de Vigilância Epidemiológica visitou a escola e foram adotadas algumas medidas profiláticas Comprar pela internet parece cômodo e tranquilo porém é necessário ter a garantia da qualidade e da entrega do produto O PROCON divulgou uma relação de sites que devem ser evitados pelos consumidores online As supostas lojas virtuais na maioria das vezes não cumprem a negociação e deixam de entregar os produtos aos consumidores A lista de sites que devem ser evitados ultrapassa 400 endereços Elaborada pelo PROCON de São Paulo a relação pode ser visualizada por qualquer consumidor O chefe de fiscalização do PROCON Pará consultou alguns sites da lista A gente pode observar logo de início só de acessar a página principal do site que algumas informações que são básicas e obrigatórias para que o site seja legal o nome da empresa o endereço o contato a razão social o CNPJ do estabelecimento que tem que conter na página principal A recomendação é que os clientes evitem comprar nas páginas listadas porque elas são alvos de centenas de reclamações Problemas com a internet geraram cerca de 60 reclamações do ano passado até hoje aqui no PROCON do estado do Pará Quando se fala em compras pela internet as reclamações mais comuns estão relacionadas a não entrega do produto ou quando ele é entregue vem com defeito O PROCON sugere que antes de comprar o consumidor busque informações a respeito da loja ou do fornecedor para não cair em armadilhas Pesquisa se o site está no ar se está fora do ar se tem algum tipo de reclamação ou problema referente àquele site se tiver procure saber que tipo de reclamação é para verificar se ele entrega o produto dentro do prazo se entrega em perfeitas condições de uso com os documentos em anexo que é a nota fiscal que também vem acompanhada do produto então verifique seja numa associação de defesa do consumidor seja num PROCON estadual ou municipal da sua cidade verifique se aquele site traz qualquer tipo de problema para a relação de consumo para que você não venha a ter nenhum tipo de problema futuro Para dar mais segurança às transações pela internet foi regulamentada no passado uma lei que estabelece regras para empresas que operam no mundo virtual Uma medida simples já é adotada nos grandes comércios Logo de início aparece no cabeçalho do site o nome fantasia dele e ao baixar a página do site toda lá embaixo a gente verifica que tem as informações eles colocam a informação dos parceiros a razão social o endereço eletrônico o endereço físico contendo o CEP a cidade o CNPJ a inscrição estadual o telefone para contato e o atendimento através do SAC deles então a gente pode observar que eles também fazem a propaganda da segurança do site verificar tudo isso para que não venha a ter nenhum tipo de problema futuramente A lista completa dos sites está disponível na página do PROCON já estão disponíveis os créditos referentes ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014 que contempla mais de 40 mil contribuintes em todo o Pará para você saber se teve a declaração liberada você pode acessar a página da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146 O escritor e membro da Academia Paranense de Letras Júlio Vitor lançou o seu mais recente livro Caroline Guimarães conversou com o acadêmico Para falar sobre este livro está aqui ao meu lado o autor dele Professor muito obrigada por conversar conosco Eu queria que o senhor explicasse primeiro como foi a ideia de escrever este livro A ideia é abordar justamente a questão da ação penal pública condicionada aquela ação em que o Ministério Público só pode ingressar em juízo com a denúncia havendo autorização do ofendido ou da vítima Essa é a minha ideia e com ela eu criei a figura da denúncia vinculada ou seja o Ministério Público só pode ingressar com a ação em juízo se o ofendido apresentar uma autorização para isso que é a representação por isso ela denuncia ela é vinculada vinculada à autorização do ofendido Agora a denúncia vinculada é o título do livro o senhor fala que é um livro voltado para estudantes mas na verdade é um livro bem didático que traz exemplos desses tipos de ações Exatamente é voltado tanto para o estudante quanto para o profissional já do direito juízes professores promotores é um livro que está sendo largamente aceito pela sociedade a sociedade profissional principalmente voltada ao direito pelo tema abordado e ele também traz por exemplo cada crime do código penal com a sua ação respectiva isso mostra que o aluno se tiver dificuldade ou próprio profissional em saber se o crime A ou o crime B é de ação penal pública ou não ele recorre a esse livro e lá vai dizer que por exemplo homicídia de ação penal pública incondicionada o maus trato incondicionada o crime desconto a honra ação penal privada e assim vai Quer dizer a importância desse livro é que existe uma grande necessidade desse entendimento e são muitas as ações desse tipo Exatamente porque quando ocorre um crime a vítima ou ela pode ingressar direto em juízo como é o caso por exemplo do crime contra a honra injúria ela pode ingressar diretamente em juízo com a queixa crime mas outros crimes como por exemplo maus trato como ameaça como sequestro como homicídio como lesão corporal lesão corporal menos a culposa por exemplo ele não pode a vítima não pode entrar diretamente com a ação em juízo precisa do ministério público então são temas que eu abordo temas polêmicos temas que são poucos abordados pela sociedade pela comunidade comunidade jurídica e que eu procuro mostrar esclarecer esses temas que são realmente muito debatidos e poucos entendidos Obrigada professor por sua participação aqui conosco Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E agora você acompanha a Agenda Cultural A Focus A Focus Companhia de Dança do Rio de Janeiro apresenta em Belém o premiado espetáculo As Canções Que Você Dançou Pra Mim inspirado no universo musical de Roberto Carlos é neste final de semana no Teatro da Estação Gasômetro O grafiteiro e artista plástico Sebastião Tapajós apresenta a exposição Raízes e Fragmentos A exposição está aberta à visitação no Instituto de Arte do Pará e segue até o dia 29 de agosto de 9 da manhã às 16 horas A Mostra Bauhaus Foto Filme reúne 50 fotos e uma dúzia de filmes produzidos por alunos e professores da Bauhaus a vanguardista escola superior de design alemã fundada por Walter em 1919 A Mostra ficará em exposição na Galeria Antônio Pereira do Museu do Estado até o dia 18 de setembro E ainda falando de arte cultura e música a cantora Nazaré Pereira lançou o álbum Souvenir 4 em show com o mesmo nome O lançamento aconteceu nesta quarta-feira no Teatro Margarida Esquivazapa pelo projeto Uma Quarta de Música O álbum é uma oportunidade do público paraense e fãs da música feita na Amazônia A Fundação Curro Velho continua com as inscrições abertas para as oficinas no projeto Choro do Pará Marcos, quatro oficinas serão ofertadas este mês em Belém Cavaquinho, violão, percussão e instrumentos de solo As inscrições são gratuitas mas é necessário que o candidato já saiba tocar o instrumento Serão ofertadas 20 vagas para cada oficina As aulas acontecem sempre às sextas e sábados das 16 às 19 horas na Casa da Linguagem em Belém As aulas iniciam no dia 22 de agosto e seguem até o dia 27 de setembro Larissa Cristina para o Nazaré Notícias Sírio de Nazaré 2014 A Basílica Santuário de Nazaré abre inscrições para os interessados em trabalhar como voluntários no atendimento de Romeiros durante a programação do Sírio 2014 As inscrições seguem até o dia 26 de setembro e podem ser feitas na Casa da Caridade prédio anexo à Casa de Plácido localizado em frente à Basílica Para se candidatar é necessário ter mais de 18 anos levar duas fotos 3x4 comprovante de residência RG e CPF Hoje é sexta-feira dia de bate-papo musical Desta vez vamos voltar aos anos 90 e relembrar uma banda que marcou a noite paraense Larissa Cristina conversou com o Fruta Quente e trouxe novidades Depois de 12 anos eles estão de volta O ritmo paraense latino do Fruta Quente marcou a década de 90 Só um beijo de amor ficará Na lembrança de um dia de sol Foi tanto desejo sentido no peito Foi tudo demais pra mim Não só o público como os próprios músicos já estavam com saudades Ah, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma A gente fica marcado Quem conhece a banda que me reconhecia sempre lembrava sempre trazia essas lembranças de volta E estar de novo retomando é um presente na verdade é um grande presente E na estreia de 2014 E na estreia de 2014 a banda traz novidades Ricardo Tavares entra no vocal junto com o Ederaldo Foi maravilhoso fazer parte dessa banda uma banda que já tem 25 anos de história são 6 agora discos gravados e eu comecei e fui motivado motivado na verdade por bandas locais e nacionais Quando eu comecei a sair eu tinha 14, 15 anos que eu vi um show também do Fruta Quente no Carnar Belém lá na primeira de dezembro que me motivou muito Agora a entrada no grupo foi depois de 10 anos de história já tocando na noite de Belém passando por várias bandas passei por vários estilos e a gente resolveu fazer um show do Fruta Quente Foi nesse show que começou a gerar o buchicho Nesta nova fase a banda traz um repertório novo são 10 canções inéditas É o sexto CD que será lançado em breve repleto de participações especiais Esse CD a gente já tinha um projeto de fazer desde o ano passado e a gente conversando informalmente com um amigo um grande amigo nosso o Xinguinha ele disse vamos gravar vamos gravar o Fruta Quente estamos buscando alguma coisa de repertório e ele comprou a ideia eu quero gravar com vocês quero produzir o disco de vocês conversou com o Dede Borges que foi co-produtor onde foi gravado o CD do estúdio do Dede Borges Dede Estúdio e a partir de lá a gente veio buscando repertório foi pra dentro do estúdio com o Xinguinha o Xinguinha tocou com a gente nesse disco participou da produção junto com o Fruta Quente e foi muito legal foi muito legal porque a gente pôde fazer um disco diferente E é com o som do Fruta Quente que eu me despeço de você o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui se você gostou desse bate-papo e das nossas reportagens basta acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para baixar todos os nossos vídeos a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira É como eu te quero te amo e te espero Vem sonhar junto de novo No meu coração Tem todo o azul do mar Se eu penso em te beijar Se eu penso em te abraçar Te amo Corre e vem dizer Que o amor não se acabou Que o sonho Não se eu penso em te beijar